E aí Ó o tratorzão, ó! Chegando, chegando, tacando ruim, querido! Olha lá, mano, olha lá! É, galera, tamo aqui em um dia, acho que as quatro é o ricão, olha lá, cara do bicho, ó! Ó, ajeitou o casaquinho... Uai! Pera aí, cara, vem cá! Merda! Ah, galera, se liga! Hahahaha! É arma de vento! Pera aí, pera aí! Dá essa mata aí, pera aí, mano! Olha a van! Olha a van do cão! Uuuh! Uuuh! Sai! Opa! Bora! Pega a moto, pega a moto, pega ela! Pega a moto! Pega a moto, pega ela! Pega a moto! Não sabia! O negócio aqui é louco, mano! Deixa esse carro aí, deixa esse carro aí! E deixa em paz! Cala a boca, tia! Bora, 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 bora! Nossa senhora! Lala, lá, 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 lá! Queeeeee! Tire! Vamos atrás! Vamos atrás! Vamos na caça! Mano! Que isso, meu! Ian! Rico não chega no carro! Nossa, Ian! Vá lá! Arme do vento! Olha a van, galera! Lala, lá, lá, lá! Subiu! Olha aí! Se não se importa! Cuidado! Vaza! Que rico ruim, rico do, do, do ruim! Porra! Ó! Prende, prende, prende! Puxa, puxa! Puxa! Ae, moleque! Cala! Just cause! Quatro, quatro, quatro! Bora no caminhãozão aqui, ó! Muito louco, ó! Cheguei! Olha aí, mano! Caminhãozão de carregar... Trem! Bora! Sobe, 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 sobe! Sobe, caminhão! Mano! Surfei no caminhão, moleque! Olha lá! Nossa, nossa senhora! Nossa, meu! Oi, oi, oi! A pirou da candida! Pera aí! Bora! Merda! Vai na boca aí, mano! Ô, cara! Ô! Ah, não! Pera, só um minutinho! 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 Nossa senhora! A bonita jogou! Nossa senhora! A bonita jogou! Puta vida! Ô, mãe! Aquele carreceu! Ixi! Ó, uma funkeira! Ah, relaxou, é! Ó, uma funkeira fedida! Pera aí! Falou, tia! Abraço, hein! Pão! O que é isso aqui? Será que dá? Olha lá! Olha lá! Olha lá! Tá levando a antiaérea, velho! Levando a antiaérea do cara! Olha lá, galera! Cuidado! Morreu, mas passa bem! Ô, tiozão! Não! Pera! Foi sem querer! Mentira! Bora, galera! Se liga, o ricão, ó! Se liga! Vamos descer! Afogou o homem, ó! Eita! Inimigo aqui, ó! Passou o rodo! Engancha, engancha, engancha! Enganchar tudo aqui, ó! Bombinha, bombinha, bombinha! Coloca bombinha! Coloca bombinha! Coloca! Coloca o helicóptero! Eita, mano! Eita, mano! Mano! Sai, sai, sai! Sai, co! Sai, co! Vem! Olha lá, galera! Pega! É muito forte! Bora, rico! Atira! O homem não tem limite não, mano! Um mito! Então, galera, agora é o seguinte! Eu quero ver se eu faço um foguete aqui, ó! Tá vendo esse tubão de gasolina aqui? Então, vamos aprontar aí! Vamos aprontar aí! Senta que lá vem! Merda! Vai! Bora, 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 bora! Vai, 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 vai! Vamo, 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 vamo! Eita, mano! Pega então, ó! Bichão rotando! Vai, 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 vai! Eu tô aqui, eu que tô aqui! Fala, mulher! Na torre! Nossa! 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 Tá pegando na vara, ó! Tá pegando na vara, filha? Salva ela, salva ela! Salvei, salvei! Mas... Oxe! Pelo menos salvei! E aí, galera! Beleza? Ó, tem uns caras aqui, ó! Aqui é uma favela, véi, ó! Então, galera! Essa arma aqui, ó! É arma de vento, mano! Nossa ideia de vento! Dá um soprão, quer ver, ó! Vamo ver no varal aqui, ó! Oxe, roupa dura de cimento, ó! Que isso? Ó o ventão, tá calor! Ó lá, ó lá! Ó o ventão, maluco! Nossa, que senhor! Oxe, o cara caindo da laje, ó! Mula! Pera aí, meu povo! Brincadeira, pera aí! Não! O rico tá brincando só! Tá refrescando, tá calor! Fala, galera! E aí, curtiram a arma? Ah, tá no zap? Meu Deus! Vamo nessa, galera! Bora! Acelera, rico! E aí, que Stark! Eu tô no Stark, ó! Sobe! Sobe, 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 sobe! Onde que eu vou aqui na montanha aqui? Ó, tem um negócio de helicóptero ali, ó! Tem uns prédios pra lá, vou parar uns prédios lá! Vamo lá! Bora! Opa, essa ponta aqui! Pera aí, pera aí, pera aí! Vamos lá, ponte aqui, ó! Atira aí! Uuuu! Mano, não caiu não! Não! A cachoeira, mano! Cê é louco! Pera aí, caramba! Vai! Muito louco! Cala! 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 Vamo nessa! Bora! Vamo! Cala! Ihhh! Agua dura! What the fuck? Mano! O cara tá com um bicho! Abaixou um bicho! Bora, mano! Cheiro lá! Tá ruim isso aí! Bora! Cheguei! Demorou, mas cheguei. Para aí, que desce. Parma, velho. Mal festa, ninguém chama, pô. Como ousa não chamar o rico, hein? Que viadão. Não encosta, idiota. É o quê? Fala o quê aí? Vaza. E agora? Quem é idiota agora, hein? Nossa. Olha lá, galera. Eu pedi um sedex no correio. Quero só uma arminha só. Mano, tá aqui ruim na festa. Foi, foi. Ô, barman. Vem, dá cachaça pra nós aí. Faz um goró. É o quê? Para de gritar. Olha lá, deu mortal e pulou do prédio. Será que tá viva? Não sei. Chegou. Pedi um carro aqui, ó. É isso aí mesmo. Engancha ela, prende aqui. Que? Peraí, não. Ah, merda. Seu grosso. Senti o grosso. Olha isso. Dá uma olhadinha só. Vocês querem ver? Quer ver aí? O que é isso, cara? Não, me explica o que que é isso aqui. Solta. Só cai fora, ok? Cala a boca! Fogadão não fica comigo, não. Galera, isso aqui, ó. Não é um disco voador. É a tampa da caixa d'água, ó. Olha lá. Que? Galera, rico. Olha lá, galera, no estádio. Perto demais. Quase bati, véi. Oxe, não tem campo, não. Puita piada. Ó, ó. Pegando uma nobra, ó. Com uma roda só. Olha lá. Bora, 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 bora. Vamos subir. Vamos embora daqui. Vamos embora daqui. Que isso? Peraí, rico. Pô, rico, caramba. Não, mano. Sai daí, mano. Cuidado, se atacar. Ih, vai atacar mesmo? Que é lanche do ruim, filho. Ô, louco, mano. Fala. Segura. Pega, então. Yeah. E aí, parceiro, bora acelerar. Acelera, então. Bora. Bora. Tudo burrice. Pula não, cara. Não pula não. Malu, cala a galera. Seu lazareto. Olha o copo, ó. Opa. Pegar carona aqui, filho. Porque eu estou com preguiça. Onde você vai, cara? Oxe. Subiu. Subiu mais. Sobe. Subiu mais. Outro tudo que subiu. Não. Morre. Bora. Fazer o helicóptero aqui pra nós. Sai daí, maluco. É meu agora. Vamos nessa. Quase chegando. É o aeroporto aqui, ó. Olha o aviãozão. Dá carona aí, pô. Dá carona aí. Quero ir junto. Bora. Meu Deus, hein. Piloto barbeiro, ó. Vai lá pra grama. Só cachaça. Acelera, acelera, acelera. Vamos, 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 vamos. Bora decolar. Vai. Vai, galera. Lá, 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 lá. Uh. Viagem grátis é assim, filho. Vou lá pra asa. Vou lá pra asa. Aí, ó. Então fica a dica aí, ó. Se quiser viajar grátis é assim. Sobe no avião e vai. Nada a ver. Esse cara vai aonde, mano? Morrei. Calma aí. Vou perguntar pro piloto aqui onde que ele vai. Oxi. Quem tá pilotando um avião de viagem é uma dona de casa, ó. Onde que eu tô indo, véi? A terra tá pra lá. Ah, cansei. Vou roubar a dela. Bora voltar. Vamos dar a volta aqui, ó. Olha lá, galera. Bater na ponte aqui, filho. Sai, 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 sai. Legal. Puxa. Uh. Vai, 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 vai. Sobe, 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 sobe. Sobe. Yeah. Ah, galera, o foguetão, ó. Vamos pra Marte. Bora, Rico. Uhu. Não vai dar, não. Não. Bora, Rico. Nossa, comeu asfalto. Ó, carretona, carretona, ó. Ó, bichona, bichona. No zerinho, se liga. Ó, o cara desmagou o carro, mano. Uh, a carretona morre. É a Beyblade. Carretona, carretona. Um beijão. Ele tá batendo no Rico, carrava. Seu vagabundo. Olha lá, galera. Eu tenho um plano. Foguetão aqui. Eu quero que ele venha aqui, ó. Na rampinha. Gordo bêbado. Quem é gordo bêbado? Eu? Como? Quem falou isso? É você? Foi minha culpa. Ah, eu sabia. Bora, galera. Partiu, 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 partiu. Sobe, 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 sobe. Vai foguetão, vai foguetão. Pera aí. Não. Ó o CDX. Sai daí, mano. Ó a minha encomenda. Sai daí, sai daí. Tá na boca. Regaça. Sai daí, sai daí. Ao infinito. E além. Bom, galera. Vamos nessa aí. Trouxe aqui o Jusquenzo 4. Esse game, mano. A zoeira cómica, na moral. Eita, malucó. Tô lascado. É isso aqui. Passo ruim. Até outro dia. Falou.